Segurança e insegurança Do livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17, diz Que Cristo possa, através da fé de vocês, habitar em seus corações, que possam estar profundamente arraigados e fundamentados seguramente em amor. Muitas pessoas no mundo de hoje são inseguras. De fato, são mais inseguras do que seguras. Assim, o que está acontecendo quando todas as pessoas inseguras tentam manter relacionamentos com as outras? Isso cria uma grande confusão. Realmente é muito triste. Contudo, há alguns grandes versículos da Bíblia que nos prometem que podemos estar seguros por intermédio de Jesus Cristo. Uma passagem da carta de Paulo aos Efésios, pronunciada no início da mensagem. Deus quer que você seja seguro. Sua segurança não depende dos recursos financeiros, do seu trabalho, da sua aparência, de como os outros reagem a você ou como o tratam. Não baseie sua segurança em sua educação, na grife de suas roupas, no carro que dirige ou no tipo de casa que você mora. Não baseie sua segurança em que é seu cônjuge ou se tem ou não filhos. Não coloque sua segurança em nada além de Jesus Cristo e nele somente, pois ele é a rocha sobre a qual você deve se firmar. Tudo ou mais é areia movidiça. Comece a cooperar com o Senhor e a edificar sua segurança nele. Aprenda como desarraigar-se de todas as coisas erradas e ser enxertado nas coisas certas. De quem ou do que você depende? O que faz você sentir-se confiante? Seu senso pessoal de bem-estar depende daquilo que as pessoas fazem ou dizem? Quando você se sente um pouco inseguro, comece a buscar por alguém que se aproxime e o estabilize para sentir-se seguro novamente? Se você respondeu e se identificou com alguma dessas perguntas, pare e reflita por um momento. Você está trilhando por um caminho perigoso. Busque definitivamente e somente estabilidade em Cristo e não em cumprimentos, elogios e tudo mais que venha do mundo. Olhe comigo assim. Senhor misericordioso, compreendo, meu Pai, que minha segurança e estabilidade vem somente de Cristo Jesus. Nosso mundo caído nos ensina que o fato de termos estabilidade financeira, emocional, familiar, entre outras, nos traz segurança. É uma grande ilusão. Jesus é a rocha sobre o qual devo me firmar. O Senhor é a fortaleza que me protege. É meu refúgio no dia da tribulação. Escolho hoje, meu Deus, criar raízes somente em Ti. Em Ti somente. Confio plenamente, Senhor. Me sustento com a Sua graça e amor. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.